Nós estamos ao vivo acompanhando com exclusividade pela REMA TV aqui no bairro Três Marias acompanhando essa obra de drenagem na rua Capão da Canoa. O prefeito segue aqui explicando para os moradores como que estão funcionando. Vamos tentar falar com ele aqui, prefeito? Os moradores já utilizaram essa rua Canoa. De fato, agora a rua vai ser drenada, vai vir pavimentação. É mais uma parceria da prefeitura. Em primeiro lugar, a drenagem. Isso aqui que vocês estão vendo é o que vai tirar, vão ter no futuro que mudar até o nome da rua. Porque não faz sentido mais o nome Canoa. Então, essa é a obra mais importante na história desse bairro. A partir da conclusão dessa obra de drenagem, essa obra de drenagem e aproximadamente umas sete ou oito ruas. Mas com a realização da drenagem, aí a prefeitura poderá no futuro fazer as partes, as perpendiculares porque a rede mestra é essa aqui que vocês estão vendo nesse momento. Então, é um prazo de aproximadamente um ano e meio, um ano e meio para a conclusão dessa obra. Antes dessa, sem se fazer esta obra, é impossível fazer qualquer obra de asfaltamento aqui. Então, primeiro a drenagem. Feita a drenagem, aí tudo é possível dali para frente. É a prefeitura de Porto Velho fazendo um trabalho bem feito, né prefeito? Sem dúvida. Esta é uma emenda do deputado Coronel Crisóstomo e que está trazendo essa benfeitoria, esta obra importantíssima para esse bairro que historicamente esteve sempre abandonado. Prefeito, muito obrigada pelas informações. Vamos começar agora com o deputado federal. Mais uma emenda. Mais uma emenda para atender os nossos bairros. Esse é um bairro importante que eu dou muita atenção, o bairro de Três Marias. E essa é a rua principal desse bairro. Portanto, emendas do deputado Coronel Crisóstomo e que vamos asfaltar mais três ruas à frente. Já estamos iniciando a conclusão, serão quatro ruas, mas essa é a principal. Após isso, estou aberto para concluir outras ruas e asfaltar aqui nesse bairro. Nós vamos conversar agora com as pessoas que são responsáveis pela obra, que é a empresa Madecon. Nós vamos conversar com o Glauco, que vai nos explicar um pouquinho quais são os trabalhos que também estão fazendo aqui. Glauco, nós estamos ao vivo pela REMA TV, bom dia. Explica para a gente um pouquinho como será feito o andamento dessa obra aqui. Então, o contrato foi dado a hora de serviço recentemente. Nós estamos iniciando a fase da drenagem, que é a fase que o Silvio tem que executar agora nesse período chuvoso. E já na sequência vem o asfalto. Então, já está a drenagem bem adiantada. Finalizando a drenagem, a gente entra fazendo a pavimentação. Nos próximos dias, já inicia a pavimentação aqui também. Glauco, reforça para a gente, qual é o prazo de conclusão dessa drenagem? A obra como um todo é um ano e meio. Mas a gente pretende executar em seis meses, deixar toda essa rua pronta, pavimentada e entregue à população. Glauco, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos com o Glauco, que é responsável pela empresa Madecon, que está realizando o trabalho aqui. Nós seguiremos acompanhando outras ruas no entorno. também receberão serviço de drenagem e, logo mais, pavimentação. Reforçando o que o prefeito Wildon Chaves falou, é necessário fazer o serviço bem feito. Iniciar pela drenagem, trocar manilhas, que eram coisas muito antigas aqui da cidade, que não haviam sido trocadas. A prefeitura abraçou a causa, veio aqui. E, de fato, eu quero reforçar mais uma vez, que seja necessário realmente trocar o nome da rua, para que os moradores não precisam mais passar por lamas, poeira, enfim. Nós vamos continuar aqui acompanhando ao vivo, com exclusividade, juntamente com o prefeito, esse serviço. Xero Amaral para o jornalismo da Rema TV.